No setor de ataque, lado direito, no meio de campo, ele trabalha a jogada agora do lado direito pra Deda. Deda então volta a jogada pra Dilso, a Dilso volta no meio de campo pra Guilherme. Ele trabalha a jogada com o pé canhoto, levantou a cabeça, olhou pra quem passar, tá pedindo bem aberto, perdeu o domínio da bola, deu duro ali, cima dele, o Elton roubou, sai jogando então pro time do Bahia no campo intermediário, se livrou do primeiro macaco. Vem jogando então, vem trabalhando, vem empurrando com o pé canhoto, que bola, bola, meteu pra nada, jogou bem pro bico da grande área, entrou na grande área, vai cruzar essa bola, 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 bateu, bateu, Um gol! Do Bahia, foi ele! Paulo Isidoro, ex-rubro negro, camisa tricolou, Pro gol! A rede do goleirão Giovani da equipe da Ponte Preta e foi pro abraço! A máquina voltou! Esse Bahia é brocador! Paulo Isidoro, figurinha carimbada de número oito, é show de bola, aconteceu, virou manchete! E jogada de videogame, só no controle, tira a porta e dá broca do Bahia, mas não é o nascimento fititinga! Que troca bonita por toda a jogada, essa que é a realidade, o Elton, lembrando o Elton do campeonato do Bahiano, é do primeiro semestre, uma jogada espetacular, ele pintou o primeiro ainda na sua intermediária pelo lado direito, e abriu na chegada do jogador Natho, Natho caminhou um lançamento sensacional, ele dominou, entrou na área lá no direito, e disse, ex-rubro negro, pra outro ex-rubro negro, que Natho para Paulo Isidoro, limite da pequena área, e também marca do pênalti, mousezinho direito, Paulo Isidoro enfiou em meio, cheio de vírus, no windows do goleiro da equipe da Ponte, o Giovani, o pé que balança a rede, Paulo Isidoro em belo estilo, Bahia tem um, Ponte Preta também um, é o placar da casa dos concursos, aqui é mais a prova no Brasil, Ligue 33447400. No giro dos ponteiros, no giro dos ponteiros, o meu cronômetro marca, vai galera! Trinta e dois minutos, trinta e dois minutos do primeiro tempo!